Mas, voltando à história de hipnose, serve para que a gente possa ter uma qualidade melhor de sono? E eu já disse que sim, eu vou dizer como nós podemos realmente cultivar na nossa vida, como a gente pode aprender a fazer isso, a gente reconhecer que existe essa possibilidade, essa potencialidade, essa capacidade dentro da nossa mente e, consequentemente, no nosso corpo. Então, hipnose é sim um meio bastante eficaz para resolver problemas de insônia. Antes de detalhar esse aspecto de como age, como atua na mente esses processos chamados hipnóticos, eu gostaria de lembrar que a insônia é um sintoma, ela não é um problema, é como febre. Alguém diz, estou com febre, estou doente, estou com febre. Febre é um sintoma, é um sinal, é uma sinalização de que existe um problema e que, por isso, o organismo está exercendo, lançando mão de processos de defesa. Então, quando alguém está com febre, porque pode haver uma infecção e aquela febre, aquele aumento de temperatura corporal é exatamente para matar os micróbios e, assim, o organismo melhorar. Então, insônia é também dessa classe, é uma forma de expressão, uma maneira de a gente sinalizar que existe algum problema.